e é um conferencista e autor consagrado com várias obras publicadas que somam quase um milhão de livros vendidos. Renato Janini é professor de ética e filosofia política na USP, lecionou na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, e foi diretor da CAPES e é também colunista do jornal Valor Econômico. É autor de diversos livros, entre eles A Etiqueta no Antigo Regime e O Afeto Autoritário, Televisão, Ética e Democracia. Lembramos que, no fim da palestra, vocês terão uma sessão de autógrafo, como foi falado há pouco, e, após o encontro, os convidados responderão às questões de vocês, portanto, vão pensando nisso. Desliguem, por favor, os seus telefones celulares e chamamos, sem mais, ao palco os convidados da noite. Com aplausos e boas-vindas. Obrigado. Você não toma vinho, não é, Cláudio? É? Você não toma vinho, não? O vinho é para vocês, só. Boa noite. Boa noite. Hoje eu vou ter... Olha, quanta gente está atrás aqui. Então, hoje eu faço dois papéis, tentar participar, tentar, porque diz que o Renato fala muito, então não vai sobrar tempo para mim, e também fazer um pouco da coordenação para tentar fazer uma coisa parecida com o que nós já fizemos uma vez e, provavelmente, vamos fazer outras. Eu queria só começar falando dos dez anos do Café Filosófico, que eu tive a satisfação de participar. Eu acho que desde o primeiro ano, justamente graças a um convite que me fez o Renato, que foi curador de uma das primeiras séries aqui, há dez anos atrás. Então, é enorme satisfação para mim, primeiro, ter tido a oportunidade de fazer o livro, que ele também me convidou para fazer, com ele, e para Papiros, um trabalho excelente de juntar uma conversa que durou quatro horas de uma maneira que eu achei que foi absolutamente brilhante, a forma como foi juntado. E, segundo, a oportunidade de reencontrar aqui o Renato, uma pessoa que eu tenho relação há mais de vinte anos e que me deu a oportunidade, pela primeira vez, de vir aqui à CPFL, onde eu falei sobre sexualidade, e que, na realidade, foi por causa da Marta, que também está aí, quase tudo transformado em coisa que falava de egoísmo, generosidade, que foi um sucesso terrível, que não tinha nada a ver com o assunto. Foi uma pergunta que fizeram e que ela passou por cima do que eu falei e só ficou em torno dessa resposta. Mas foi uma oportunidade, uma edição felicíssima na parte dela, no tempo que a gente ainda podia falar de pé e andar para lá e para cá, não estava engessado assim que nem agora, com esse negócio aqui pendurado, era tudo diferente. Outros tempos antigos, tecnologia piorou muito a nossa qualidade de vida. Esse encontro nosso saúda mesmo o lançamento desse livro, que nós fizemos com muito gosto, carinho, revisão cuidadosa, tanto nossa quanto principalmente da Papyrus. E é um tema que eu acho que vai interessar e quem já leu tem gostado muito, o que deixa a gente sempre muito feliz e esperançoso que, quem sabe, mais gente tenha disposição, interesse em ler. Enfim, um bate-papo que nós fizemos durante quatro horas lá em São Paulo e que, em breve, também vai virar DVD. Quase integral, eu espero, porque ninguém está conseguindo editar aquilo lá, então vai ter que sair tudo, menos, evidentemente, os cacuetes da gente. Nós escolhemos alguns temas que foram também propostos e apareceram num programa especial que a CDN já retransmitiu. E esses temas foram selecionados pela jornalista que editou e que participou conosco e que a Carolina Itamacia, que é quem também produz o meu programa e me acompanha durante as gravações. De modo que ela fez aqui uma ordem, uma sequência que eu vou tentar seguir mais ou menos. Então, ao mesmo tempo que nós vamos bater o papo aqui, eu vou fazer, às vezes, dela também aqui, chamando e puxando os temas. O livro é um livro que tenta tratar da contemporaneidade, entender um pouco o que está acontecendo, de onde viemos e, principalmente, para onde vamos. Quer dizer, quais são as perspectivas que a gente pode ter para os próximos tempos. E um dos primeiros temas que foi proposto aí pelo Renato e pela editora, para ordenar o nosso bate-papo, foi justamente a questão das pessoas estarem muito preocupadas com visibilidade, com aparecer, com uma ânsia de visibilidade. e que foi o primeiro desses capítulos que nós começamos a tratar e que eu gostaria, então, de começar pedindo para o Renato falar um pouquinho mais sobre isso. São as plataformas, o Renato, principalmente os meios de comunicação eletrônica que fizeram essa ânsia de visibilidade ou eles são consequência? O que aconteceu com a vaidade humana? Aumentou, diminuiu, está igual? O que você pensa sobre isso? Esse é um assunto que eu gosto muito, que é a questão da vaidade, é um dos pontos de interesse comum meus e do Flávio. Flávio tem estudado esse assunto. Não é muita gente, esse é paradoxal, que estuda a vaidade. É um tema que, no caso da minha área, a filosofia, é levantado desde os primeiros filósofos, desde, vamos dizer, o ano 400, o ano 300, antes de Cristo, nós temos uma reflexão filosófica sobre a vaidade que se alonga até mais ou menos 1800. E há 200, 200 e poucos anos, esse assunto praticamente passa um segundo, terceiro, sei lá, último plano na filosofia. A filosofia recente discute muito pouco a vaidade, mal se vê. Assim como outras disciplinas, quer dizer, ciências humanas tratam muito pouco da vaidade. Podem, quando muito, tratar das celebridades ou algo assim, mas a discussão do que é a vaidade, no sentido que nós temos, por exemplo, um pensador relevante como Labrouillet, ou Pascal, ou La Rochefoucauld, no século XVII, francês, que vão afirmar que o amor próprio, a vaidade, o desejo de reconhecimento, a vã glória, notem, a glória vã, não a glória justa, a glória verdadeira, o orgulho de ser quem você efetivamente é, mas a glória vã, a glória de quem imagina ser muito mais do que é. E há um ponto comum, nesses dois mil anos de reflexão sobre a vaidade, que é dizer, primeiro, ela é falsa, e segundo, ela induz as pessoas em erro. Quer dizer, o vaidoso é uma pessoa que se induz em erro. Gosto muito daquela música americana dos anos 70, You're So Vain. Você é tão vaidoso, You probably think the song is about you. Que é fabuloso, né? Vira uma coisa totalmente contraditória. Você é tão vaidoso que provavelmente você pensa que eu estou falando de você. Quer dizer, é uma situação que não tem saída. Se você vestir a carapuça de que é vaidoso, você vê essa carapuça ao quadrado, porque você é tão vaidoso que ainda se identifica como tal. Então, acho que esse é um ponto que é crucial no nosso tempo. A gente vê isso nas personagens da mídia, na frase do Andy Warhol, sobre todos terão seus 15 minutos de celebridade. A gente vê isso na televisão, vê isso na minha área, na área acadêmica, vê isso um pouco em toda a parte. Agora, reflexão sobre isso é muito pouca. E acho que, quer dizer, eu até tenho duas pequenas hipóteses. Uma hipótese é, talvez seja muito pouco, porque talvez não haja mais o que dizer de novo sobre a vaidade. Talvez os clássicos já tenham dito uma coisa muito essencial, que é isso de que, enfim, induzem erro. e é uma porta aberta para o vaidoso ser manipulado. O vaidoso é manipulável. E, segundo, é um trunfo de poder. Mas, sobre isso, eu gostaria de perguntar ao Flávio se ele acha isso ou se ele tem uma outra visão sobre isso. A outra hipótese é, simplesmente, de que esse assunto é um espinho na vida da gente. Quer dizer, é um assunto difícil de ser tematizado, tal a importância que ele assumiu, sobretudo, graças às redes. Quer dizer, o que há de pessoas que, por exemplo, no Facebook, para pegar a rede mais atual, o que há de pessoas que não só dizem besteira, mas se arrogam, se ficam envaidecidas a dizerem besteira, hoje alguém postou erro a produzir isso, o quanto de imbecilidade você vê e de imbecilidade satisfeita consigo mesma. Eu acho uma coisa espantosa. O que você acha? Então, eu acho o seguinte, que, em primeiro lugar, eu estou de acordo com o fato de que a psicologia também, como a filosofia, tem se dedicado muito, muito pouco à questão da vaidade. Na psicanálise, e eu tenho dito isso há muitos anos, a palavra não existe, desapareceu do vocabulário de psicanálise, o vocabulário oficial, que é do Laplante, não consta a palavra vaidade. É uma coisa chocante, que aquilo que, no Velho Testamento, no Eclesiástico, que é século III, antes de Cristo, provavelmente, está escrito que vaidade, das vaidades, tudo é vaidade, na psicanálise não existe a vaidade. Então, realmente, construiu uma teoria psicológica, desprezando e desconsiderando a vaidade, e mudando o nome para narcisismo, que seria um termo que subentende amor por si mesmo, que é uma expressão túbia, porque amor não é obrigatoriamente igual à vaidade, além de que, para quem conhece um pouco das minhas coisas, eu não acredito que exista amor por si mesmo. O que existe é esse autoerotismo, esse prazer de se destacar, de chamar a atenção, de atrair olhares, que eu acho que é da natureza humana, acho que nunca esteve tão exaltado, talvez até por isso que hoje em dia as pessoas não gostam de falar sobre isso, porque tudo gravita em torno disso, o exibicionismo, inclusive, esse exibicionismo sem fundamento, porque o prazer erótico de se exibir, de se destacar, ele evidentemente pode se dar sempre de duas maneiras, o indivíduo buscar um destaque por algum feito legítimo e do qual ele se, vamos dizer, invaidece meritoriamente, e o invaidecimento pelo simples fato, como dizem, sobre a celebridade, uma pessoa muito conhecida pelo simples fato de ser muito conhecida, ou seja, nada muito famosa porque é muito famosa, porque aparece muito nas revistas, etc. De alguma maneira, o próprio Facebook faz um pouco isso, esse exibicionismo se manifesta muito intensamente também hoje na questão erótica, quer dizer, dos anos 70 para cá, esse exibicionismo físico feminino ficou às vezes exaltado e exagerado, chocando a vista dos homens, impactando a vista dos homens, provocando tensões, ciúmes, invejas, rivalidades, o mundo não melhorou com esse exibicionismo todo, ao contrário, a qualidade das relações humanas vem se complicando, não sei se só por causa disso, mas certamente nessa onda, vamos dizer assim, de liberação da sexualidade, liberou-se também muito a vaidade, que é um componente erótico e que sempre esteve tratado, como todos os outros itens da sexualidade, dentro de termos meio reservados, quer dizer, vamos agir com repressão e comedimento sobre a questão sexual, porque liberar a sexualidade parece que libera não aquilo que se sonhou nos anos 60, quer dizer, um mundo de paz, amor e harmonia, mas um mundo mais de competição, rivalidade, tensão e inveja. O pessoal fala do Facebook, Renato, uma coisa interessante que as pessoas se exibem tanto que é uma fonte nova de geração de inveja nas pessoas, olha eu aqui, olha eu ali, o Facebook é uma espécie de revista de variedades privada, então olha eu aqui na ilha tal, na praia tal, e quem não está na ilha tal e na praia tal está em casa morrendo de inveja daquele lá que está aparecendo no Facebook. mais um desserviço, afora os serviços indiscutíveis, porque eu acho que todas essas redes sociais e toda a internet é uma revolução monumental, super positiva, o que a gente também não deve se apegar, apesar do adiantado da idade nossa, não deve se apegar aos lados só negativos das coisas, tem um lado muito positivo, esse reencontro de pessoas que você conviveu no passado, eu vejo muito o pessoal buscar colegas de escola, de faculdade, de colégio, de ginásio, e é bacana isso aí, quer dizer, uma retomada de relações, a possibilidade de convívio à distância também, eu acho uma coisa interessantíssima. Agora, tem esse lado de exibicionismo que contamina tudo e todos os lugares e que obviamente também aparece muito forte. eu não sei como isso vai andar. O que você pensa, Renato? Vai evoluir isso aqui? Vai melhorar? Vai piorar? O que você acha que vai acontecer nesse assunto da vaidade e do exibicionismo? Olha, eu acho que não é fácil essa situação justamente porque o incentivo muito grande hoje existe para uma autopromoção, quer dizer, nós estamos em uma sociedade em que muitos dos valores tradicionais foram muito contestados, é bom que eu tenha sido porque muitos deles assentavam em hipocrisia, mas ao mesmo tempo a importância da aparência ficou tão grande que ela passa a ser utilizada como um instrumento poderoso de ascensão social, de afirmação, quer dizer, o próprio erotismo, as revistas de celebridades. É engraçado, a gente tem um programa que todo ano mobiliza os três primeiros meses da TV brasileira, que é um programa que justamente é em cima da celebridade pelo nada, quer dizer, não há nenhuma coisa para ser a não ser isso que você está dizendo do nada. Agora, isso pode mudar? Eu acho que há uma certa... Eu diria que nós estamos num momento em que o mundo pode fazer uma opção muito boa. A opção muito boa seria se o mundo optasse por um tempo de lazer criativo maior, que seria, no meu entender, centrado na cultura e na atividade física. Cultura e atividade física são dois elementos que podem potencializar extraordinariamente a qualidade de vida, garantir mais anos de vida com qualidade, com saúde, pelo lado físico, com saúde mental, com lucidez. São uma forte proteção contra vários problemas da velhice, como a pós-aposentadoria, que para algumas pessoas é extremamente dolorosa. Agora, isto é um horizonte totalmente diferente daquele que é dos shopping centers, por exemplo, que todo ano demolem uma ala, que está ótima para construir uma nova, somente porque precisam construir uma nova. Dos portais de internet que, quando você se acostuma a utilizá-los, mudam tudo porque têm que ser modernizados. Dos Windows, qualquer número que seja, que também, na hora que... O iPhone, você estava falando do seu caso, assim que, quando você se acostuma com um, você tem que mudar, etc. Então, nós temos uma perda de dinheiro, uma perda de energia, uma perda de tempo gigantesca com o elemento de consumo versus uma possibilidade de dois elementos de custo muito mais barato, de interesse social muito maior e de crescimento pessoal e social extraordinário, que são a cultura e a atividade física. Acho que esse é o que você acha? Eu acho interessante, inclusive, um outro aspecto que você levanta insistentemente no livro, que é o fato de que, provavelmente, essa é a primeira geração, a dos nossos filhos, que vai ter uma dificuldade financeira ou uma quantidade de dinheiro, vai ganhar uma quantidade de dinheiro menor do que a dos seus pais. E esse é um aspecto que eu acho que é uma absoluta... Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer ou já está acontecendo e que é uma variável que modifica muitas coisas, porque nós não temos esse tipo de treino. Como vai ser ter uma gente que cresceu num determinado patamar de ganho de vida na sua família e ter que, de repente, viver num outro patamar a menor? Se o esporte e a cultura realmente não ocuparem um espaço relevante que tem que ocupar, essa gente vai passar muito apertado. Agora, isso é curioso, porque faz 60, 80 anos que toda geração vive melhor que a anterior. Vamos dizer, como regra geral. Um dado que sempre me chama a atenção é a questão da expectativa de vida. Quando a gente pensa na esperança de vida de alguém que nascesse nos Estados Unidos ou no Brasil em 1900, seria uma expectativa de vida de 30 anos, em média, até 40. A média seria essa. 40 anos seria uma expectativa de vida alta na média. É bom lembrar que isso inclui a mortalidade infantil, ou seja, quem passava dos 5 anos já tinha a chance de passar dos 40. Então, não é uma média só dos adultos. Com a saúde coletiva, com o saneamento básico, o século XX inicial aumentou a expectativa de vida, assim como o século XIX, com a lavagem das mãos pelos cirurgiões, diminuiu brutalmente a mortalidade nos hospitais. Então, vamos dizer, a higiene do cirurgião e a higiene das casas salvou muitas vidas, aumentou a expectativa, mas o fato é que hoje nós temos no Brasil uma expectativa de vida de 74, 75 anos. A mais alta do mundo está em torno de 84, 85, considerando por países. E se nós formos olhar a expectativa de menos de 40 anos, acho que são três países da África. Menos de 50 são os 15, 20 países muito subdesenvolvidos, quase todos da África. Então, quem está no nível dos Estados Unidos um século atrás são os países mais pobres, miseráveis mesmo do mundo, que é uma pena, mas mostra também que dobrou-se a duração da vida em apenas 100 anos. E isso é um fato que torna, vamos dizer, a pressão sobre os recursos naturais mais forte, ao mesmo tempo que permite a nós pensar muito mais no que significa a vida para além do emprego, quer dizer, para além da aposentadoria. Quando foi criada a aposentadoria no Brasil por idade, que acho que era 65 anos para a mulher e 70 para o homem, a expectativa de vida do brasileiro era uns 20 anos menos que isso. E lembrem que há uma coisa paradoxal em a mulher poder aposentar-se antes do homem, sendo que ela tem uma expectativa de vida maior que o homem. Mas mesmo assim, quer dizer, então a mulher ao se aposentar viverá uns 7, 8 anos mais que o homem ao se aposentar. Agora, pensem que quando se criou a aposentadoria por idade, as pessoas morriam antes de se aposentar, estatisticamente falando. Então, quer dizer, era um excelente negócio o governo ter um sistema de aposentadoria. Se quebrou esse sistema, o que se diz, é simplesmente porque se tornou um tanto mais justo. Agora, sem entrar na questão das contas, quem vai sustentar o déficit, sei lá o quê, é uma questão secundária. A questão que eu vejo é qual o sentido da vida de longo prazo. Quando você pode viver 10, 20, 30 anos aposentado ou depois de fazer um trabalho rentável, o que conteúdo você vai colocar nessa vida? E se você começar a ter também um mix do trabalho e da aposentadoria, porque temos que trabalhar 40 horas por semana durante 30, 35 anos e depois passar a zero, abruptamente passar de 40 para zero. Por que isso não pode ser uma coisa diferente? Tudo isso, para mim, aponta para a cultura e a atividade física. Eu acho que são os pontos em que o lazer tem mais a ganhar. Agora, o fato dos jovens ganharem menos do que os seus pais, isso também modifica muito o perfil da filosofia. Quanto você acha que esse desconforto dos jovens, às vezes, acerca do seu futuro profissional, pode ter influenciado movimentos desse tipo de ocupar Wall Street? Quanto esses movimentos todos subentendem uma insatisfação dos jovens por encontrar um mercado de trabalho travado um pouco, até por essa gente mais velha que não morre e, portanto, não deixa lugar para eles. E, daqui a pouco, inclusive vão acabar com essa aposentadoria compulsória aos 70 anos, que todas as pessoas mais velhas são contra a aposentadoria compulsória aos 70 anos. Que diz assim, eu estava ouvindo outro dia um professor da universidade, onde a aposentadoria compulsória, assim como no Supremo, é obrigatória, é aos 70 anos e, evidentemente, ele dizia, não, 75 está bom, não é tanto a mais. Eu falei, mas isso, uma moçada não entra. Ele falou, não, 75 está bom, quer dizer, dane-se a moçada, eu quero continuar aqui, não quero ir embora. E, evidentemente, isso corresponde, mesmo que eles saiam da universidade, eles não saem, eles saem de ganhar, mas eles não saem. Nas escolas, como de medicina, por exemplo, o pessoal se aposenta e continua lá. E continua clinicando, continua em atividade, quer dizer, ninguém quer sair fora. Os jovens não têm muito mais dificuldade de entrar e ganham muito menos. Além de tudo, se formaram em quantidade enorme, evidentemente, sempre que tem uma oferta muito grande, a demanda não cresceu na mesma velocidade, o ganho desses jovens médicos, por exemplo, é muito inferior ao que era no meu tempo. Evidente que essa gente, mesmo bem formada, e é curioso também que, apesar disso, continua sendo vestibular mais concorrido. para não sei o quê, porque não tem lugar para tanta gente depois. Mas, enfim, o que é fato é que vão ganhar muito menos, vão trabalhar muito, e as pessoas, então, não aderem a essa coisa que parecia óbvia nos anos 70, de que, com o tempo, o único jeito de absorver todo mundo no mercado do trabalho seria a redução da jornada, a redução progressiva da jornada de trabalho, desde cedo, e, portanto, como você mesmo lembrou em outros encontros nossos, que a semana de seis dias depois virou semana inglesa, e que poderia, de cinco dias, onde o sábado deixou de ser um dia de trabalho representativo, mas que não era assim quando a gente era moço, ou criança, poderia ter reduzido agora para três dias por descanso, para quatro dias de trabalho, o que daria pleno emprego, mesmo em lugares, talvez, como a Espanha e outros, onde já começam a ter enormes dificuldades de empregabilidade. E é principalmente os jovens, porque lá em Espanha, eu acho que há um prenúncio, apesar de isso ter sido desencadeado por razões, vamos dizer assim, mais catastróficas, ligadas à economia, mas há um prenúncio do mundo futuro. tem 20% ou 23% de desempregados na população geral, mas 50% de desempregados nos jovens, nos jovens até 27 ou 28 anos, o que significa que eles não conseguem entrar no mercado. Não sei o que eles vão fazer, porque também só esporte e cultura não dá, não é, Renato? Precisa mais alguma coisa. Não dá, não dá. Não dá. Agora, isso tudo são problemas que vão ter que ser resolvidos, provavelmente, na ordem da política. Agora, como é que você pensa, por exemplo, na questão da liberdade, da individualidade, do individualismo, que é outra variável que parece que também cresce muito nesses últimos, vamos dizer, 40 ou 50 anos da nossa história. O que você pensa da liberdade? Nós estamos hoje mais livres? Ah, com certeza. Eu andei fazendo um levantamento por uma questão que me interessa bastante, por ser professora de filosofia política, que é a questão da liberdade e da democracia. Eu acredito que nós podemos considerar, levando em conta que nós temos quase 200 países diferentes no mundo, alguns dos quais muito povoados, outros bem pouco povoados, mas eu acho que é razoável supor que de 60 a 70% das pessoas do mundo hoje vivam em sociedades que têm democracia, entendendo, por isso, escolha de governantes mediante eleições com liberdade de partidos antagônicos e com liberdade pessoal de as pessoas poderem escolher também seu destino, seu cônjuge, sua profissão, sua religião. Então, deixando, por exemplo, descartando, excluindo a Rússia, a maior parte dos países que foram soviéticos, a China, praticamente toda a África, alguns países da Ásia, restam 60, 70% da população do mundo, sem exagero, que estão em condições de liberdade política pessoal razoáveis. Isso é muita coisa. Por exemplo, nós estudamos em teoria política a democracia grega, basicamente ateniense, e Atenas teria, na época do seu esplendor, talvez 150 mil habitantes no ano 400 antes de Cristo, numa população mundial que seria talvez de 300 milhões, pelos cálculos relativos a essa época, que obviamente são cálculos, mas são feitos por cientistas que estudaram isso. Ou seja, Atenas teria metade, a democracia viveria talvez em metade de um milésimo da população mundial. Digamos que fosse um milésimo, para facilitar, 0,1%. 0,1%, você passar para 60, 70%, você multiplica por 600. Se nós estudamos hoje a democracia ateniense, é simplesmente porque os regimes a democracia depois de 2 mil anos fora de cena voltou desde o século XVIII. Então, nós damos importância a isso, que não daríamos, se hoje as formas de governo fossem monárquicas, nós estaríamos estudando a monarquia chinesa, as monarquias indianas, as monarquias europeias, e não, e Atenas seria só uma curiosidade, talvez mais pela cultura, pelo teatro, do que pela democracia. Tudo isso, Flávio, porque eu acho que a liberdade aumentou muito nesses vários sentidos. agora, ou pegando o outro lado, pegando mais no plano da vida pessoal, a universidade em que estudamos, da qual sou professora, a Universidade de São Paulo, ela foi criada em 1934, mas várias faculdades já existiam antes. Quais? Direito, administração, não, direito, engenharia, medicina, agronomia, saúde pública, são as que eu lembro, eu estou lembrando cinco. Não seriam muito mais do que essas cinco, as profissões para as quais alguém se formava universitariamente. Pegando outras universidades do Brasil, tenderia a ser isso. Se tivéssemos dez diplomas universitários diferentes, seria bastante. Hoje nós temos quantos? Duzentos, trezentos de graduação, sendo que muita gente só se profissionaliza depois de uma pós, pelo menos lá do censo. Então, o número de profissões que surgiu é enorme. Agora, isso é um fator de liberdade? É. Mas é um fator de insegurança extraordinária? É. Porque muita gente sente que ao se formar em um curso, não tem perspectiva de emprego. Então, vai fazer, às vezes, até um MBA. Eu acho um absurdo fazer um MBA quem nunca trabalhou. Vai fazer um MBA antes de você ter um emprego. Eu acho errado. Acho que é errado destinar para esse público, é errado fazer isso. Mas acontece, é a insegurança. A pessoa não tem profissão, está, às vezes, muito bem qualificada e não tem um emprego. Ela tem profissão, mas não tem emprego. Então, isso eu acho que é muito preocupante. Eu acho também, Renato, que a questão da liberdade, apesar de que cresceu muito também a questão da liberdade de costumes, quer dizer, as pessoas podem casar com quem quiserem, como você disse, mas podem divorciar, podem casar de novo, podem divorciar de novo, casar de novo. Aqui mesmo nós vinhamos para cá e quem nos trouxe com 40 anos de idade já estava no terceiro casamento, quer dizer, então, as pessoas podem trocar de parceiros, as pessoas podem ter e têm uma liberdade de orientação sexual enorme, as pessoas têm liberdade para ser solteiros, o indivíduo não é estigmatizado por não ter um Estado civil, vamos dizer, oficialmente casado, as pessoas podem e costumam ter todas as regalias, sendo mesmo solteiros ou nunca tendo se casado, muito mais livres de preconceitos de todo tipo. O que me chama a atenção é que com toda esta gama de liberdade as pessoas vivam de um jeito tão parecido. Quer dizer, como usam mal e pouco todo esse espaço. Quer dizer, primeiro que talvez a gente precisasse definir um pouco melhor o que seja liberdade também, como alguma coisa que deriva de uma definição interior, quer dizer, uma ideia do que eu quero ser e depois tentar executar esta minha maneira de ser, quer dizer, viver de uma maneira coerente e em concordância com aquilo que eu decido que eu vou ser. E este projeto, vamos dizer assim, deveria ser um projeto interno, um projeto que eu produzo e não um projeto fabricado pelos veículos de comunicação ou pela propaganda. A impressão que me dá é que as pessoas não tendo muito claro o projeto, elas acabam usando toda a sua liberdade para obedecer rigorosamente os padrões propostos pela cultura e pela publicidade, pelo consumo, pela indústria, pelos interesses, não dele pessoalmente, mas como principalmente interesses de terceiros, quer dizer, e interesses da ordem econômica muito mais do que aquilo que pudesse dar bem-estar, quer dizer, a liberdade como caminho para a felicidade não me parece que é o que vem acontecendo. As pessoas têm um enorme espaço para o exercício da liberdade e eu vejo muito pouca gente viver de um modo extravagante, quer dizer, o extravagante aqui eu não estou falando no sentido de usar penachos na cabeça, mas no sentido de poder inventar o seu jeito de ser, de viver, inclusive esse mesmo que você fala, da pessoa poder se dedicar mais às coisas menos voltadas para o material, fazer esporte, cultura, alguns movimentos que tentaram aparecer nos Estados Unidos nessas últimas décadas, tipo simplicidade voluntária, gente buscando estilos de vida alternativos, mudando às vezes para o interior, para a área rural, tentando encontrar um jeito de viver às vezes mais voltado para a atividade manual, até atividade braçal, mesmo gente com boa formação intelectual, quer dizer, então, caminhos alternativos, todo mundo fica na cidade reclamando do trânsito, reclamando da cidade, mas ninguém toma providência nenhuma com a sua própria vida, quer dizer, eu vou embora daqui, ninguém faz isso, e pode, muitas vezes pode, então parece que há alguma coisa que impede as pessoas de exercer plenamente a liberdade, pelo menos do ponto de vista psicológico. Com você, eu estou de acordo 100% que a liberdade no sentido político, no sentido da liberdade de costumes, e a liberdade individual perante leis, e perante regras impeditivas, melhorou muito, mas o usufruto dessa liberdade é que está fraco. Uma coisa que me impressiona é o seguinte, houve um grande momento que eu acompanhei ainda que a distância e que eu acho que ainda é muito marcante como, vamos dizer, um grande referencial utópico ainda presente que é o chamado Maio de 68, basicamente francês, mas em muitos lugares do mundo, e que, na verdade, no meu entender, foi uma construção imaginária um tanto posterior aos fatos reais. Os fatos reais foram, basicamente, em Paris, na França, grandes greves, há uma tentativa de mudar o sistema, inclusive mudar o capitalismo para um sistema socialista não autoritário, mas isso não deu certo. Só que, dois, três, quatro anos depois, essa sublevação que utilizava uma linguagem muito marxista é transformada em uma coisa mais libertária, mais anarquista. Eu insisto, eu acho que, na realidade, não foi tão anarquista, mas ficaram as frases, é proibido proibir, não tenha medo dos seus sonhos, ficaram essas grandes frases, grandes efeitos, isso ficou muito forte. E a gente, eu vivi muito, o Flávio também certamente viveu isso, essa época em que a utopia era um horizonte que aparecia no nosso universo de considerações. Quer dizer, você lia artigos, um jornal sempre teria alguém defendendo uma coisa utópica. Utópica, quero dizer, utopia significa, geralmente, o mundo todo está muito ruim, esse estar muito ruim pode ser revertido, estar ruim quer dizer, causa infelicidade e está errado. E dá para você fazer o mundo ficar certo e feliz. E, geralmente, você consegue isso mudando apenas uma variável, acabando com a propriedade privada, ou acabando com a repressão sexual, que é a tese do Wilhelm Reich, e por aí vai. Tudo isso, nas últimas décadas, foi sendo contestado porque seria muito ilusório, muito simplório, muito simplista. Só que, em compensação, hoje, quando eu abro qualquer jornal nosso, falando de jornais, jornais que, não estou falando de veículos, vamos dizer, que não comportam nenhuma discussão, que tem apenas uma opinião que vendem para todo mundo a mesma. Estou falando de jornais que têm algum tipo de contraditório, de discussão dentro deles. É raríssimo eu ler algum articulista, colunista, de um dos maiores jornais que defenda alguma posição utópica. Quase todos eles vão dizer, se a utopia surgiu em cena, que a utopia, além de ser um grande engano, causa um mal danado. Porque ela tenta transformar as pessoas à força naquilo que elas não são. E por aí vai. Então, na questão da liberdade, o que o Flávio está dizendo, que eu entendi do que você disse, é, embora se apregoe muito a liberdade, as pessoas, de fato, não estão fazendo escolhas conscientes que sejam as mais adequadas. para elas. Quando eu tenho liberdade de comprar, mesmo de votar, de escolher meu conge, muitas vezes eu faço a má escolha, a escolha que vai me gerar infelicidade, que vai gerar desastres, etc. Vezes sem fim. Talvez a maior parte das nossas escolhas, aí os meus 60%, 70% despencam, talvez para 6% ou 7%, ou menos até, mas a maior parte das nossas escolhas não são boas. politicamente não são, pessoalmente não são, etc. Agora, aí, o discurso que eu ouço dominante é, qualquer tentativa de contestar as escolhas que as pessoas fazem, mostrando que elas são escolhas infelizes ou mal feitas, é uma tentativa autoritária de impor a elas o que elas não querem. Então, nesse sentido, uma contestação, a meu ver, muito necessária para aprofundar a questão da liberdade, na direção disso simplesmente. Que a escolha seja consciente, que a escolha seja pensada, que a escolha procure ser a mais feliz. Esse discurso, mais ou menos, essa discussão, está muito fraca. Ela parece muito pouco. Não há quase lugar para ela na grande mídia, ou na mídia em geral. Aliás, em geral, blogs alternativos estão na mesma coisa. Também alardeiam uma verdade única, mesmo que seja diferente da outra. Nesse sentido, eu acho que a sua crítica à liberdade realmente existente procede. Ela poderia ser muito melhor exercida. Poderia. Tem espaço para muito mais do que isso. E as pessoas usam muito comedidamente só para consumir e fazer aquilo que, de alguma maneira, sugerem para ela de fora. Quer dizer, tem muito pouca criatividade. A utopia, e eu estou pensando um pouco junto com o que você está falando, as utopias têm vários defeitos. Elas realmente vendem um mundo que provavelmente não vai acontecer e, portanto, vendem uma esperança falsa. Mas também elas vivem de uma certa criatividade, envolvem ousadia, envolvem ousadia, pelo menos, no pensar. Pode ser que dá errado, mas você tem que tentar. A maior parte das pessoas que escolhem viver de um modo alternativo pode ser que vão se danar. Mas é preciso tentar, porque se ficar todo mundo só com medo de falhar, com medo de errar, vai ficar todo mundo, vai continuar todo mundo seguindo o padrãozinho oficial. Agora, eu acho que isso vai ter que mudar, viu, Renato? Justamente porque os jovens não vão conseguir ganhar a vida tão facilmente, como eles não vão conseguir exercer esse padrão que está aí, e eu acho que em algum momento eles vão ter que ousar um pouco mais, porque senão eles vão ter problemas. Outra característica que eu gostaria de levantar e que eu acho muito importante também e que é um outro tema polêmico que eu gostaria de ouvir um pouco você depois de eu dar uns palpites também é sobre a questão da individualidade. Porque a individualidade vem crescendo e todo mundo vê isso criticamente. Quer dizer, o crescimento da individualidade como algo que atrapalha, que vem subtraindo a preocupação das pessoas com o coletivo, com o social, que vem empobrecendo a solidariedade, esvaziando as relações familiares, etc. Onde existe, obviamente, um fundamento de verdade em tudo isso, mas o individualismo crescente ele não é também fruto de nenhuma teoria, ele é fruto provavelmente do próprio avanço tecnológico. Quer dizer, crianças desde cedo brincando com máquinas, máquinas expostas a equipamentos eletroeletrônicos onde ela se entretém consigo mesmo, crianças que têm que brincar dentro das casas porque as ruas se tornaram altamente periculosas, ninguém mais deixa os filhos soltos na rua, como a gente cresceu, brincando na rua ou jogando joguinhos absolutamente criativos e fabricados pelas próprias crianças. Quer dizer, empinar uma pipa antigamente era um problema complicado, fazer jogo, campeonato de jogo de botão, de futebol de botão, era um problema, a gente tinha que ir ao centro da cidade, comprar o botão, lixar os botões, então depender de várias habilidades e competências, inclusive a liberdade de poder ir ao centro da cidade sozinho, nas lojas de armarinho que só existiam em São Paulo, estou falando em São Paulo capital, não estou falando de nenhum lugar muito extravagante, as lojas só existiam no centro, perto dali da Praça Patriarca, das ruas, bem centrais do centro antigo da cidade e a gente então comprava botões de vários tamanhos que iam representar os jogadores, eles eram filhos da gente. Hoje se compra o jogo pronto, aliás nem compra o jogo pronto, acho que joga tudo no eletrônico, nunca mais vi ninguém jogar nem jogo de botão comprado, pronto. Então, evidentemente que havia toda uma criatividade nesse futuro, e havia um exercício de um tipo de, quer dizer, cada time de futebol de botão era peculiar, era próprio, era único. Depois viraram todos iguais e agora desapareceram e viraram todos eletrônicos. Então, as crianças se retraem, deixam de interagir muito intensamente entre elas, deixam de interagir muito intensamente até com objetos, que elas têm que fabricar, como eram as pipas também, que a gente tinha que fabricar, colar, dependia até de uma determinada motricidade, que nem todos tinham, mas, enfim, havia uma série de atividades a anteceder à ação de empinar a pipa. Hoje, tudo isso virou eletrônico, todas as crianças sozinhas, as crianças sentadas na mesa, muito bem comportadas. Estava dizendo para você que recentemente estava em Nova Iorque, sentado, eu e minha mulher, do lado de uma mesa, um casal com duas crianças de sete anos de idade, quietíssimas, faziam barulho nenhum, coisa que antigamente era impossível, estavam todos conversando, correndo, ficando entediadas de esperar a comida, que nada. Estavam ali nos seus iPhones, provavelmente brincando com jogos eletrônicos, etc., não dando trabalho para ninguém e as famílias todas são contra os jogos eletrônicos, mas depois, quando eles começam a ficar muito chatos, enfiam um jogo eletrônico, que é uma espécie de chupeta tardia que inventaram agora. Então, a verdade é que diante desse universo, as crianças crescem muito diferentes, já desde cedo, muito mais individualistas, muito mais conscientes e competentes para se entreter consigo mesmas, não é? E se, por enquanto, esse individualismo, como você mesmo diz, e diz no livro, o individualismo ainda meio com os pés de barro, porque é um individualismo não consistente, não muito consolidado, mas mais dia, menos dia, vai acabar se consolidando isso, como um jeito de ser mais, vamos dizer, mais autocentrado, autossuficiente. Isso tem aspectos positivos também, ou não? O que você pensa? Claro, olha, eu gostei muito de uma coisa que você disse antes, que eu queria retomar a esse respeito, é a falta de audácia. quer dizer, se efetivamente cada pessoa for assumir mais a sua individualidade, até porque a necessidade de nós sermos clones um do outro ou de determinados modelos, poucos modelos, é muito menor, quer dizer, de fato, 100 anos atrás, as identidades disponíveis para nós eram poucas, quase todas as identidades disponíveis. Inclusive profissionais, como você falou há pouco, o nível de profissões, médico, engenheiro, advogado, se fosse muito extravagante, arquiteto. Religião, é, religião, você tinha poucas disponibilidades, aqui no Brasil quase todo mundo era católico, quem não era católico tinha uma certa dificuldade, as religiões africanas foram durante muito tempo por causa de polícia, então, quer dizer, havia ateísmo, era uma coisa muito, muito difícil de ser expressa, extremamente difícil. Meu filho, que tem 12 anos, desde os 6, 7, se diz, sem nenhuma influência do pai ou da mãe, que ele é ateu, desde muito cedo. Meu filho é um ateu convicto, outro dia ele até disse, que ele acha uma pena não crer em nada além desta vida, mas vai fazer o que? Ele não acredita. Então, e ele acha que religiões manipulam e mentem, isso dá a cabeça dele, nunca disse nada disso para ele, porque eu não tenho certeza, eu não tenho nenhuma certeza disso. Então, você passa a ter uma variedade de identidades possíveis e de misturas que são extraordinárias. Eu lembro quando nos Estados Unidos eu estive uma vez e conheci um republicano gay, o que eu achei muito esquisito, num certo sentido, porque, sendo o Partido Republicano um partido tanto de direita, ele não tem muita simpatia por certas agendas, como a do gay. Esse homem era profundamente republicano, profundamente gay. Então, vamos dizer, você pode ter... E eu acho muito interessante, porque uma pessoa que está submetida a pressões identitárias, conflitivas e contraditórias, é forçada a pensar um pouco mais. Esse pacote, vamos dizer, do homem casado, com filhos, mesmo que talvez, no recesso de sua alma, fosse homossexual, que praticava religião, mesmo que, no fundo, não acreditasse em nada disso, que tinha uma profissão de médico ou engenheiro, mesmo que ele quisesse, na verdade, lidar com as artes, esse homem era obrigado a ter... a se limitar muito. Nós temos uma possibilidade muito maior. O ponto que eu acho que é a grande questão que você levantou é porque, com todas essas possibilidades que a sociedade dá, quer dizer, de outro lado, as pressões sociais para você consumir, comprar, etc. Mas a possibilidade de você florescer na sua diferença é maior hoje do que talvez jamais tenha sido. E, no entanto, por que as pessoas não se valem disso? Por que há tão pouca gente que decide mandar tudo para o ar e, sei lá, deixar a grande cidade, deixar a profissão supostamente rentável, deixar, enfim, todo um estilo de vida que não estalhe... Por que há tão pouco? Por que há tão pouco atrevimento? Agora, Renato, você acha que o aumento e o agravamento desse individualismo, a constituição de uma individualidade mais autossuficiente, vai aumentar essa ousadia? Ou pode vir aumentar essa ousadia? Eu acho que está no pressuposto da gente, uma extensão entre um individualismo agressivo, hostil, vamos dizer, destrutivo do laço social e a afirmação da individualidade, que é o que eu acho que você está valorizando, uma afirmação da individualidade que não significa ser uma coisa agressiva para o outro ou espolhadora do outro, mas significa você realmente desenvolver a sua diferença específica. Se isso vai crescer, eu acho que há condições de crescer, mas, da mesma forma que nós temos que escolher, socialmente falando, entre o transporte coletivo e a defesa do meio ambiente por um lado e, por outro lado, o transporte individual e uma destruição dos espaços públicos, ruas que terão que ser alargadas, poluição que aumenta, etc., e, da mesma forma que temos que escolher se queremos mais shoppings refeitos todos os anos ou mais atividade física e cultura, eu acho que também é uma escolha importante a ser feita, socialmente falando, que é essa escolha entre a afirmação da individualidade e esse individualismo curioso que é agressivo em relação a outro, mas que clona as individualidades, porque todos buscam a mesma coisa. O paradoxo do individualismo destrutivo é que, no fundo, as pessoas são muito parecidas entre si. Todas querem sucesso profissional, todas querem mulheres bonitas ou serem mulheres bonitas, mas os modelos, a diversidade fica pequena e esse é um grande conflito que perpassa o nosso tempo. Nós temos oportunidades fantásticas que colocamos em valor, que desenvolvemos muito pouco, me parece. Renato, se falar de valores, me chama a atenção e a necessidade e o gosto de voltarmos a um tema, ou tomarmos, ou prestarmos atenção num tema que você dá grande ênfase no livro, que é a questão da formação moral mesmo. E até falando da questão do zelo ecológico, outro dia estava lendo um artigo de um professor de ética inglês, não vou lembrar o nome, aliás, eu nem me esforço para guardar para não ter o problema de ter que esquecer depois. Então, eu já pulo o guardar para não esquecer. mas, enfim, eu lembro que ele dizia o seguinte, que é muito difícil se imaginar que, através de uma reflexão ética, se consiga desenvolver um pensamento ecologicamente correto e as pessoas hoje consigam se interessar por zelar, pelo bem-estar de um planeta que eles vão, que vai ser usufruído por seus pisnetos, tartaranetos, por gente que vai nascer daqui a 80 anos. Que o senso moral das pessoas é muito mais curto do que isso e que as pessoas conseguem, no máximo, em pequenas cidades, se preocupar com dois, três quarteirões para lá do seu e que qualquer coisa que seja muito longe do seu nariz ou daquilo que ele consegue ver ou sentir é muito difícil. E eu me lembrei, inclusive, que muitas dessas ações de solidariedade diante de enchentes, etc., começou, de fato, depois que a televisão começa a mostrar. A pessoa vê na televisão Santa Catarina toda inundada, aquilo tudo horroroso, todo mundo perdendo tudo, as pessoas vão e vão doar aquilo que tem sobrando em termos de mantimentos ou em termos de água ou em termos mesmo de roupa, do que seja, para essa gente que perdeu tudo. Mas é sempre porque viram, porque tiveram algum contato direto ou via televisão ou via eletrônica com a desgraça. Você acha que é possível se desenvolver um sentimento moral capaz de fazer com que as pessoas se ocupem e se preocupem com o que transborda as fronteiras da sua própria vida e do seu interesse imediato? Essa é uma grande questão. Porque, de fato, quando você está preocupado somente com aqueles a quem conhece, de alguma forma, nem que seja por uma foto que você viu no jornal ou na internet, de fato, tudo isso são desdobramentos de nós. Quando você pensa em quem não existe, pensa no futuro da humanidade, isso exige um avanço e esse é um dos pontos mais terríveis a propósito da democracia. Porque é extremamente difícil você convencer um eleitor, isso é algo no lugar comum dos analistas políticos. Os analistas políticos costumam dizer você não vai conseguir convencer a maioria dos eleitores em lugar nenhum do mundo em eleições livres e democráticas de que eles devem sacrificar pelo futuro, de que eles devem ser comedidos em determinada coisa. Por exemplo, uma cidade como São Paulo requer algum tipo de contenção drástica do transporte individual. Uma das hipóteses é o pedágio urbano. Você pagará quando circular com o carro, pelo menos nas vias centrais e pelo menos durante o dia e nos horários de pico. Pelo menos. Talvez de madrugada você não precise pagar e na periferia não precise pagar. Mas você vai precisar pagar. Em algum momento isso vai haver. Ninguém tem coragem de levantar isso na campanha eleitoral. Na eleição de 2008, algum candidato acusou o outro de pretender isso. Resultado, todos os candidatos juraram que não iam fazer em hipótese alguma essa coisa, porque perderiam votos. O que foi de uma canalice da pessoa que fez a pergunta, que eu não lembro quem foi, talvez até tenha votado nessa pessoa, mas foi canalha. Então é uma coisa que fica muito difícil, Flávio, pensar nessa coisa de mais longo fôlego, longa distância. Por outro lado, os transgênicos e a poluição mostram que você não tem limite mais territorial. Na hora que você autoriza um plantio transgênico, eu nem tenho posição nem a favor nem contra, mas as sementes vão pelo ar. Você não pode conter, você não pode dizer essa fazenda tem transgênico, a outra não tem. e na poluição também, vai pelo ar, não tem fronteira nacional, divisa municipal, nada disso. Então isso é muito complicado. Quer dizer, como que a gente pode, a gente precisa colocar essas limitações e como vai tê-las? Ainda mais porque faz parte dessa liberdade um propósito de a gente se afirmar. O ser mais eu que aparece muitas vezes como expressão é muito isso. Quer dizer, a ideia de liberdade é uma ideia que eu quero me realizar, quero me afirmar, quero ser mais, muitas vezes para ser mais eu quero ter mais. Como você vai ter uma conduta ética que muitas vezes requer a renúncia? Requer a renúncia ao ter e às vezes a renúncia ao próprio ser? Como fazer isso? Eu penso às vezes, segundo a guerra mundial, não faz tanto tempo, geração dos nossos pais, dos pais meus e do Flávio, pelo menos, não de muitas pessoas que aqui estão, poderia ter lutado, pelo menos ter presenciado essa guerra e, no entanto, e essa guerra foi uma guerra na qual dezenas, centenas de milhões de pessoas lutaram armadamente, milhões de pessoas morreram nos campos de batalha sem falar os outros, ou seja, como foi possível há tão pouco tempo que pessoas morressem pela pátria, coisa que hoje praticamente não faz sentido. Quer dizer, quem vê hoje sentido na ideia de que você vai morrer pela pátria? Soldados norte-americanos não são mais recrutados, não são mais cidadãos, uma boa parte do exército americano é de não norte-americanos. Houve até um rapaz brasileiro que foi morto no Iraque, ele era soldado norte-americano, não tem a nacionalidade do país pelo qual está lutando, ele é pago, simplesmente pago. A rigor, se ele fosse aprisionado pelo exército inimigo, ele poderia ser executado como mercenário. Tecnicamente, quem é pago para lutar por uma força e só está lutando pelo pagamento, tem o nome de mercenário. Há convenções internacionais contra eles. Há muitos países que executam o inimigo preso como mercenário porque é considerado desprezível. Então, o que é isso? Que situação é essa em que a gente não tem... A ideia de um sacrifício, vamos dizer, sacrificar-se contra o nazismo, vá lá que hoje o nazismo não é mais uma ameaça mundial. Então, nesse sentido, nós estamos mais tranquilos. mas é um pouco espantoso pensar que a ideia mesmo de sacrificar o seu nível de consumo fique tão ruim quando poucas décadas atrás nós tivemos pessoas que deram a vida pela defesa da liberdade. Eu acho isso muito esquisito. Isso mesmo. E, na realidade, não é nem o nível de consumo, o nível de consumo de água na torneira. As pessoas não conseguem fechar a torneira na hora de escovar os dentes para não perder, para não desperdiçar água. O que pode ser que vai faltar água um dia lá na frente ou quase certamente vai faltar. Aí fica sempre a ideia de que a tecnologia vai nos salvar em algum momento. Então, as pessoas têm uma fé na ciência que me deixa assombrado também porque eu não compartilho desta fé. Eu conheço, talvez, um pouco mais de perto o pensamento de muitas coisas ligadas à ciência. A ciência tem compromissos, às vezes, muito maiores do que se pensa também com interesses econômicos e outras variáveis, de maneira que essa esperança de que tudo vai se resolver a contento é sempre uma ideia, é quase uma utopia. Mas, Renato, só a última pergunta sobre a questão do moral, que eu sempre, no livro, o Renato fala muito e seriamente sobre isso e de uma maneira muito relevante. Você acha que o individualismo agrava, vamos dizer assim, a falta de visão moral ou aprimora um pouquinho isso? Quer dizer, o que o individualismo contribui ou prejudica a formação moral? Bom, não quero deixar de mencionar, o Flávio falou isso no começo, mas a importância tanto do trabalho da Beatriz, que organizou o livro nosso, esse livro que estamos aqui levantando, quanto também a importância do café filosófico e da CPFL Cultura. Tive o prazer de participar desde a primeira edição do café e também acho que é uma grande iniciativa, uma das iniciativas que mais, que maior papel tem na difusão cultural brasileira. Quer dizer, tem um papel notável, que não é só o papel da presença aqui, mas também da transmissão disso, do público que assiste, do público que vai procurar formas diferentes de conhecimento sobre o mundo e até mesmo de ação e atuação nele. Só não quero deixar de falar isso. Agora, o individualismo aí, eu acho, Flávio, que há dois, eu insisto um pouco nos dois significados. Eu sempre usei a palavra individualismo no sentido mais pejorativo. Você usa individualismo no sentido muito mais positivo, que é o da afirmação da individualidade sem agressão ao outro. Agora, se isso tem um papel moral, ajuda ou não ajuda na moralidade, eu acho muito complicado, porque é um grande interesse meu a questão da ética ou se quiserem da moral, mas, para mim, talvez o ponto principal de abordagem da moral é a recusa de qualquer moral pronta. Acho que o ponto básico é, se nós queremos ter um sujeito, para mim, a moral, essencialmente, é a formação do sujeito ético. O sujeito ético é o sujeito que decide quais são os valores que ele vai seguir e como ele vai aplicá-los. Então, o sujeito ético é o sujeito que é interpelado pela ética. A ética não deve pretender dizer o que é certo ou errado. Eu insisto, não é. Não é o que é certo ou errado. Mas a questão ética sempre é uma questão em termos do que eu acho certo ou errado, justo ou injusto, bom ou mal. Eu insisto, o que eu acho, não necessariamente o que é, mas as questões que eu estou colocando são as questões da justiça, injustiça, bem e mal, certeza e erro. Então, nesse sentido, para mim, sempre tem sido mais importante do que o conteúdo das questões éticas o processo pelo qual a pessoa reflete sobre elas. O conteúdo é fácil. Nós podemos, por exemplo, afirmar que antiético trata mal a mulher, trata mal a criança, trata mal o diferente. Porém, essa afirmação com a qual eu concordo inteiramente, para mim é pouco se a pessoa fizer isso apenas porque ela está obedecendo algo que lhe foi ensinado. Nesse caso, eu não verei diferença entre a ética e a lei e a regra, porque também a lei diz o que eu devo fazer, ou deixar de fazer. Eu posso cumprir todas as leis do Estado brasileiro ou todas as regras do Código de Ética da empresa ou da minha profissão sem acreditar em nada disso apenas por medo da punição ou sem acreditar nisso no sentido de ter perguntado. Eu acho mais importante do que ter uma oposição sobre a questão da liberação e não do aborto, acho mais importante a pessoa discutir a questão, a pessoa discutir o que significa os vários aspectos. Então, para mim, a questão ética centralmente está aí, o que pode levar, sim, levando isso um pouco longe, a não dar tanta importância ao conteúdo dos preceitos éticos e sim a essa afirmação. Nesse sentido, o primeiro que eu estou colocando, é claro que uma pessoa ser mais sujeito, ser mais indivíduo, ter mais noção do que ela quer, ter mais noção dos seus processos mentais, representa um avanço do ponto de vista ético. Se eu começar a discutir valores em vez de simplesmente repeti-los, se eu me afirmar mais a mim mesmo, é claro que eu terei mais condições de ser um sujeito ético e de agir eticamente do que se eu apenas repetir como papagaio. Quer dizer, o máximo que uma pessoa que segue a voz alheia conseguirá é ser um sujeito obediente à lei ou temente a Deus, se quiserem, mas não será nunca um sujeito que decidiu por ele próprio. Agora, indo a questões concretas, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente, a preocupação com as gerações futuras, etc., que, no meu entender, já estariam em você dar conteúdo mediante discussões e deliberações, se o conhecimento melhor de si será positivo para isso, eu tenderia a dizer que sim. Porque, na hora que você se conhece melhor, você provavelmente vai caminhar na direção, não digo de uma utopia radical, mas, pelo menos, de uma melhora do mundo. Agora, o ponto crucial para isso é você ter mais consciência do que você é. E eu não acho que o nosso tempo, em que pesa, em, vamos dizer, 100 anos de inúmeras ciências psicológicas ou práticas psicológicas da psicanálise à psiquiatria, com muitas variáveis, muitas invenções e na qual a sua contribuição é notável, sendo uma pessoa que, desde o começo, tem tido a coragem de criticar a psicanálise em função de um ponto crucial que é a empiria, que é realmente empiricamente as coisas que você contesta que funcionem na psicanálise, quer dizer, em vez de entrar nos... Porque a psicanálise conhece um processo ao longo desse século que é curioso. Vocês pegam Freud, mesmo um texto tardio que a análise terminada é a análise interminável, que é da década de 1930, ele tem a... E mesmo no título que ele diz talvez a análise nunca termine, no horizonte está a ideia de cura, no horizonte está a ideia de que o príncipe russo de que ele tratou antes da Revolução Russa deveria ter tido a análise levada a termo felizmente. E ele diz, como ele... Eu acho até exagerado o que o Freud diz. Ele diz, depois que eu lhe dei alto em 1913, ele volta em 1919 ou 20 muito mal. Quer dizer, coitado, tinha passado a guerra mundial, a classe dele tinha sido destituída, perdeu o país e tudo mais e Freud achava que ele deveria estar sereno e equilibrado. Eu acho um certo exagero do nosso pensador. Mas nesse horizonte está uma ideia que durante muito tempo foi brandida pela psicanalista, a ideia de cura. Nos últimos anos, os psicanalistas não falam em cura, não falam cada vez menos em solução para problemas, eles ficaram muito modestos nesse ponto ou talvez eles cada vez prometam menos, o que também coloca questão do que as pessoas ganham com isso. É uma questão complicada da psicanálise hoje, mas pegando 100 anos, 100 e tantos anos de discussão psi, aprofundada nos vários campos, discussão notável, que foi muito boa, em que medida as pessoas, nós, nós em geral, estamos mais conscientes dos nossos processos psicológicos. E eu sou um pouco pessimista nesse tocante. Eu vejo inúmeras pessoas que confundem, vamos dizer, sinceridade com um arrobo de dizer o que pensa, que acham que falar o que passa pela cabeça, inclusive a coisa agressiva, é um mérito, é uma sinceridade, é um respeito a si. E eu acho isso penoso, porque ou nós vamos saber bem o que se passa dentro de nós e tentar, então, tentarmos ser mais sujeitos, pessoas que decidimos mesmo, ou nós somos joguetes. O que você acha disso, Flávio? Então, eu, pessoalmente, acho que... Bom, sobre a psicanálise eu não gostaria de falar, porque eu sempre achei e continuo achando que as coisas na ciência não precisam ser criticadas. Também não gosto quando as pessoas pegam o meu trabalho para criticar, apesar de que, pelo menos, o que me chega de informação, isso se faz em pouco. Mas eu não acho importante nem a crítica nem o elogio. Eu acho que a verdade científica, que é uma verdade sempre temporária e que vai ser sempre caducada, vai sempre caducar, vai ser sempre superada pelo andar da carruagem, quer dizer, vão existir não só as guerras mundiais que vão acabar com o regime monárquico russo, vão existir as guerras, a Segunda Guerra Mundial, vão surgir a penicilina e outros antibióticos que, junto com a higiene e saúde pública, modificaram a longevidade. Vai surgir, como aconteceu, a pílula anticoncepcional nos anos 60, que modificou a relação entre sexo e reprodução. Difícil de imaginar que os homens vão ficar iguais depois de tantas mudanças. E, portanto, isso aqui é um processo em permanente transformação e qualquer pessoa que se apegar a ideias muito, vamos dizer, consolidadas de 100 anos atrás está perdendo o bonde da história porque o homem muda o mundo e o mundo mudado acaba obrigando o homem a se adequar a esse novo mundo. E essa dinâmica é uma dinâmica onde tudo que eu estiver falando hoje que seja brilhantíssimo, provavelmente daqui a 30 ou 40 anos vão falar que eu era uma besta. Então, não interessa muito criticar. O que for verdade ou mais sólido, naturalmente, o tempo preserva. Do Freud vão sobrar algumas coisas definitivas. Ele foi um indivíduo que, na sua época, conseguiu dar o devido peso e valor para a questão da sexualidade que estava totalmente reprimida no período que o antecedeu, dar a importância da sexualidade, se vocês incluírem a vaidade como parte da questão da sexualidade. Então, ele, de alguma maneira, enfatizando essa ideia de que o sexo participa de todas as atividades psíquicas, inclusive, o que seria feito através da vaidade, ele deu e fez uma contribuição de enorme relevância. Todos os outros pensadores também. Eu não acho que isso vale para ele, isso vale para o Jung, vale para todos os dissidentes, para todos aqueles que ele brigou. O que eu acho é que esse dinamismo, ele requer sempre novas ideias e novas visões. Eu acho que o individualismo que nós vivemos hoje, ele não conhecia. Ele não conhecia a ideia de uma família que se dissolve com a facilidade de hoje. Então, não adianta também todo mundo ficar falando que, naquele tempo, as pessoas tinham relações meio incestuosas com cunhadas ou com parentes ou com empregados, etc., porque isso aqui acontecia mesmo, muito mais do que hoje. Até porque as relações extra-conjugais quase sempre aconteciam dentro do próprio mini-mundo das famílias, porque esse era o tempo antigo. Hoje, temos até a internet para encontrar parceiros à distância e em sexo virtual e o diabo. Então, não podemos continuar pensando desta maneira. O que eu acho é que hoje nós temos um mundo mais individualista onde a reflexão moral, na minha opinião, para as relações íntimas, se beneficia. Evidente que você tem um foco, Renato, do ângulo geral, do social, do político. E eu tenho um foco, vamos dizer assim, pensando no casal. É completamente diferente o ângulo, porque, do ponto de vista do casal, o individualismo aumentado faz com que as pessoas renunciem às posturas mais excessivamente generosas, de uns se dedicarem demais a outros. generosos. E, com isto, talvez criando uma condição de equilíbrio, porque a diminuição e a renúncia da generosidade criam uma condição favorável para o fim do egoísmo. O egoísta é, dentro daquilo que você falou, um indivíduo que se governa dentro de certos limites, apenas ou para respeitar a lei por medo de ser preso, por medo de castigo, por vergonha social, e não por uma efetiva reflexão moral. O generoso também não é um indivíduo que reflete moralmente de uma maneira sofisticada. Ele responde e respeita apenas o sentimento de culpa. Então, para não magoar o terceiro, ele magoa a si mesmo porque ele não consegue dizer não pela dor que ele possa eventualmente causar ao outro. Então, do ponto de vista moral, nem o egoísta nem o generoso são criaturas 100% avançadas, porque eles respondem sempre da mesma maneira. E, sempre que respondem sempre da mesma maneira, eu acho que estão fora disso que você falou, no sentido de que cada caso é um caso, em que a pessoa tem que refletir moralmente sobre a circunstância para tomar decisões adequadas a cada contexto. E, pelo que eu entendi, é isso que você está falando. Então, eu acho que o homem justo que pode nascer do fim dessa dualidade egoísmo e generosidade pode ser um avanço moral extraordinário do ponto de vista das relações íntimas. E acho que isso pode ter alguma repercussão também, não só sobre o social, como sobre a questão seguinte, que eu gostaria de também levantar junto para você, que é a da felicidade. Como é que você definiria a felicidade? Será que dá para definir isso? Eu gosto muito de uma definição que já já Rousseau dá e que, num certo sentido, retoma também, vamos dizer, milhares de anos de discussão filosófica. Rousseau diz, nos devaneios do caminhento solitário, que a felicidade pela qual o seu coração anseia não é uma sucessão de prazeres, fugazes, que podem ser muito fortes, mas que justamente pela sua fugacidade, pelo seu caráter efêmero, eles passam do prazer ao desprazer prontamente, mas sim, diz ele, a felicidade seria um estado simples e permanente no qual a alma basta a si mesma e no qual certas condições, talvez possamos até usar a palavra prazer, simples, são fonte de intensa satisfação interna. Acho que o ponto primeiro da felicidade é esse, ela não pode ser confundida com o prazer. E acho que o grande erro do nosso tempo é que confundiu de maneira desmedida felicidade e prazer. Eu estou feliz. Essa afirmação é quase uma contradição, porque numa língua que, com o espanhol, é a única que eu saiba que tem a diferença entre ser e estar, felicidade é uma questão muito mais de ser do que de estar. Há uma permanência. O estar, que é temporário, se eu estou feliz nesse momento por causa do vinho ou da conversa com o Flávio ou da presença de vocês, isso é pouco. A felicidade, quer dizer, é ótimo, tudo bem, mas é pouco do ponto de vista de ser uma coisa sólida que possa subsistir mesmo não tendo vinho, mesmo não tendo a companhia, mesmo não tendo a conversa. É essa condição que é extremamente difícil. E ela é ainda mais difícil num tempo em que as demandas do externo ficaram tão fortes. vejam a hipersexualização do nosso tempo, quer dizer, o quanto de infelicidade isso traz à pessoa que não está tendo uma vida sexual intensa e que vê o que ela está perdendo. Há uma história que eu já contei uma vez numa revista da Livraria Cultura, que é a história que eu presenciei em Brasília. Eu estava num sábado de manhã, sozinho, quer dizer, eu estava só pelo fim de semana toda e passei numa grande livraria de Brasília e, de repente, eu vejo um homem, sei lá, 40, 50 anos, folheando uma depois de outra na sessão de revistas, revistas de mulheres nuas. E, depois de um certo tempo, esse homem, que, além de mais, era um tanto gordo, eu o vi dirigir-se para o check-out, o check-in, sei lá, enfim, para a caixa, levando uma revista de receitas de mousse. E eu fiquei pensando, a minha primeira sensação foi de profunda pena, porque, entre o desejo dele e a satisfação, ele tinha renunciado, ele renunciava à possibilidade de ter alguma daquelas mulheres maravilhosas que ele tinha passado não sei quanto tempo se deleitando em contemplar e ia para uma coisa que só agravaria a sua impossibilidade de tê-las, porque, obviamente, comendo mousse ele ficaria mais gordo cada vez mais e, portanto, a possibilidade de ser um atlético diminuía. E, depois, pensando, sei lá quanto tempo depois, eu falei, mas o homem era um sábio, porque, realmente, o máximo, ele não teria a menor chance, quer dizer, mesmo que ele ficasse, não, mesmo que ele ficasse muito magro. Ninguém vai conquistar modelo de capa de revista só por ser magro. Vai ter que ter muitas outras coisas, inclusive, provavelmente, uma conta bancária alta. Então, realmente, ele procurou uma coisa que seria menos, talvez, do que o seu coração ansiava, mas que seria algo ao alcance dele, as músses que ele ou a própria mulher dele faria, ou a empregada. Então, nesse sentido, eu acho que a demanda que a gente tem hoje de você poder consumir, poder comer as melhores comidas, os melhores vinhos e que são coisas que estão mais ao alcance do que o sexo ou o amor, porque dependem, basicamente, da pessoa e do seu dinheiro, não da disposição de outra pessoa, mas eu acho que o nosso tempo tornou muito difícil a felicidade. E ele criou um sucedâneo, uma falsidade de felicidade que nos engana muito. Então, daí, eu acho que, desse ponto de vista, Flávio, eu acho que nós, talvez, do ponto de vista da felicidade, nós estamos mais longe dela do que talvez um século atrás. Eu acho que liberdade, talvez, estejamos mais perto, mas felicidade, não. Eu estou de acordo com você. Eu acho que, na questão da felicidade, nós andamos muito mal. Realmente, até por causa desses aspectos que eu costumo chamar de felicidades, entre aspas, felicidades aristocráticas, dessas de que você realmente só é uma pessoa feliz se você for lindo, magro, rico, ou se for homem, tenha, além de um corpo sarado, mulheres lindas te cobiçando, enfim, um universo que contempla, talvez, 0,1% da população, condenando 99,5% ou 99,9% da população à infelicidade por não serem portadores de todas essas propriedades. Então, esse sistema de usar isso como critério de referência, eu acho absolutamente trágico. O critério, por exemplo, do Rousseau era um critério muito mais, vamos dizer, democrático, que é um termo que eu gosto de usar. Quer dizer, ele buscava na harmonia interior, no conhecimento, ou, vamos dizer, na ausência de grandes desconfortos, porque eu acho que é o primeiro requisito para a felicidade, e esse até nós temos avançado muito, que é a ausência de certos desconfortos. Quer dizer, o avanço da saúde, a melhora das condições de vida alimentares, das condições de higiene da maior parte da população, ou de uma boa parte da população do planeta, tudo isso, teoricamente, nos afasta das dores. sair das dores e chegar perto de um ponto de equilíbrio, de harmonia, isso se fizer um uso adequado da sua inteligência e do seu saber e do seu cérebro, no sentido de se ocupar de satisfações que não dependam dessas tarefas que pouca gente tem e pouca gente terá, sempre. se a gente conseguir realmente vincular a felicidade à harmonia sentimental, por exemplo, o privilégio sentimental, eu digo sempre, o fato de eu estar feliz sentimentalmente não aumenta nem diminui a chance de felicidade das outras pessoas. O fato de eu estar, vamos dizer assim, contente com as coisas que eu gosto do ponto de vista intelectual, quer dizer, os filmes que eu gosto de ver, os livros que eu gosto de ler, isso não modifica a chance das pessoas outras de terem o acesso a esses mesmos prazeres, a gratificação que a gente possa ter, que não isso, até mesmo um avanço moral, o orgulho que eu possa ter de ser uma pessoa que às vezes é capaz de dizer sim, às vezes é capaz de dizer não para contextos diferentes e não um indivíduo que sempre diz sim ou sempre diz não, tudo isso pode fazer muito bem ao meu estado interior e isso seria um ingrediente de felicidade que realmente hoje não é cultivado. tudo que é cultivado é na direção oposta, consumo, beleza, magreza, tudo que não dá para ter. E até porque a magreza entrou na moda justo quando existe uma lanchonete em cada esquina, porque quando a gente era moço, para comer um sanduíche fora de casa era um inferno de difícil, e aí todo mundo era magro, e aí a pequena barriguinha da prosperidade era um sinal até de riqueza, quer dizer, magro era um indivíduo que tinha trabalho físico, braçal, o indivíduo mais abastado tinha lá sua barriguinha para mostrar que ele era rico. Agora, é o contrário, o rico é o que é magro, é tudo trocado, não é? E às vezes eu acho isso tudo engraçado, porque as pessoas parecem não terem sido governadas por bom senso e mais por normas e princípios. Renato, juntando tudo isso. Para onde vamos? Você está otimista, pessimista, o que você está em relação ao futuro? Muito difícil dizer, eu acho que nós estamos diante de situações que tem muito a ver, várias encruzilhadas, felizmente, e eu não vejo nenhuma grande ameaça ao mundo. Se a gente estivesse falando em 1930, 1940, haveria uma ameaça terrível ao mundo que era o nazismo, o fascismo. Se estivéssemos falando em 1950, 60, teríamos a ameaça da guerra nuclear. Hoje, acho que nenhuma dessas ameaças existe. O máximo de ameaça que está no horizonte tem a ver com terrorismo, com algo assim, mas mesmo a parte mais terrível do planeta, ou a questão mais terrível do planeta, que me parece em termos políticos, que é o conflito Israel-Palestina, perdeu muito da sua possibilidade de causar o mal danado para o mundo. Quer dizer, durante, pelo menos, da guerra de Suez, em 1956, até o fim da União Soviética, por 35 anos, aquilo era um barril de pólvora que podia explodir o mundo. Hoje, é muito improvável que qualquer conflito que haja lá vá, de alguma forma, causar uma guerra geral. Muito, muito difícil imaginar isso. Então, esse é um grande ponto, Flávio. Eu acho que nós estamos, nós não temos esse tipo de grande ameaça. Nós temos outras ameaças, algumas de ordem natural, como a questão do degelo, das calotas polares, temos a questão da poluição, etc. Mas, vamos dizer, esse lado altamente destrutivo de o mundo acabar por causa de uma guerra nuclear ou das razões para a gente viver acabarem por causa da prevalência dos totalitarismos, eu acho que isso saiu do horizonte. Isso basta para ter um certo otimismo. Quer dizer, não há uma ameaça terrível. Por outro lado, se nessas questões a escolher, vamos ter um mundo sustentável, não só ecologicamente, mas humanamente, ou vamos continuar por um caminho de destruição e de conflito, etc., eu acho que é uma questão que está em aberto. Eu acho que isso depende muito das atitudes que tomemos, quer nas nossas vidas pessoais, quer atuando social e politicamente. Isso depende disso. Mas, moderadamente, eu seria otimista. Me diga uma coisa. você acha que tudo depende, ou quanto depende, isso é uma questão de curiosidade efetiva minha, quanto realmente depende das decisões que a gente toma, das decisões políticas, e quanto depende, vamos dizer assim, das mudanças ou das variáveis que envolvem a própria tecnologia. Deixa eu ser claro. Pode chegar uma hora que fique difícil inventar novas mercadorias. essa ideia de que sempre vão ser criativos, mesmo os mais criativos fabricantes de equipamentos, eles começam a patinar um pouquinho. O máximo que eles estão conseguindo é juntar um equipamento com outro equipamento, fazer um terceiro, que é a soma de dois. Mas não é que também estão inventando todo dia grandes coisas. E se chegar uma hora em que o consumismo tender a diminuir, ou porque o dinheiro encurtou, ou porque as pessoas começam a se desencantar com tudo isso. Porque, às vezes, eu acredito nisso, que o desencantamento pode acontecer, às vezes, sem ser esta a intenção, nem mesmo dos governantes. Quer dizer, eu vejo a questão sexual. Com esse negócio de sexo tão exuberantemente exibido na internet, principalmente de acesso fácil para os jovens, e principalmente para os meninos, para os moços, que são muito mais visuais do que os meninos, a impressão que eu tenho é que eles estão cada vez menos interessados em sexo. Eu acho que a fartura pode gerar uma certa diminuição do entusiasmo. E essa diminuição do entusiasmo erótico pode até desembocar em uma coisa mais romântica, que seria, na minha opinião, uma das boas formas de ser otimista. Mas eu digo que não é fabricado por ninguém. Isso aí vai acontecendo naturalmente por uma dinâmica que escapa. Eu não quero ser historicista demais do tipo virar marxista nesta altura. Mas não tem um pouco disso também? Das coisas andarem por si só? Tem várias questões aí em aberto. Por exemplo, você falou da liberação sexual estar ligada à pílula, que sem dúvida é um fato. Agora, uma questão que sempre se discute no tocante tecnologias causam mudança histórica ou elas são decorrência? Facebook, qual a responsabilidade das redes sociais na Primavera Árabe, que, vamos dizer, a toda uma interpretação diz que as redes sociais causaram a Primavera Árabe. Eu acredito mais que elas dinamizaram e deram voz, mas não causaram. No caso da pílula, é muito possível, é até possível, imaginariamente, que a pílula pudesse ter sido inventada décadas antes e não fosse vendida. Seria possível. Não foi inventada antes. Foi inventada no ponto exato em que havia muitos outros fatores que poderiam dinamizá-la. provavelmente existem invenções ou teorias ou obras de arte que foram lançadas num momento historicamente de pouca recepção para elas e que talvez a gente nem saiba que existam e que existiram. Já se sugeriu várias vezes uma história dos erros da ciência ou das invenções que não foram utilizadas. Pode ser. Pode ser que algumas dessas invenções se colocando em cena cinquenta ou cem ou duzentos anos depois elas sejam interessantes. Isso é uma possibilidade. Outra coisa que modestamente falando o que a gente prevê está muito errado. Quer dizer você vota num partido com uma determinada expectativa que não satisfaz você prevê que a evolução do mundo vai ser numa certa direção que não dá certo e isso vai acontecendo acho que isso faz parte da situação geral deveria gerar em nós pelo menos uma grande modéstia que eu sinto da qual eu sinto muita falta no debate público porque a modéstia não é exatamente a mercadoria mais disponível vamos dizer na imprensa na mídia ou nas análises você vê as pessoas falando barbaridades que depois dão errado ou porque a análise já estava ruim ou simplesmente porque o mundo tomou outro caminho eu acho bonito o mundo tomar um caminho que ultrapassa nossas previsões então se você acha bonito eu também acho porque eu acho e eu acho bonito quando ele ultrapassa nossas previsões e principalmente numa direção que aumente e que tenha pelo menos como projeto individual em cada um de nós a ideia da felicidade quer dizer eu acho que o que está faltando é incluir esse item já houve um avanço quando se fala não só em aumento ou crescimento do PIB e se fala em índice também de desenvolvimento humano isso já é um progresso quer dizer levar em conta não só quanto dinheiro cada pessoa ganha mas que qualidade de vida ela vive eu acho que se a gente ampliar isso um pouco mais e for pensar um pouco mais na questão da felicidade de novo eu acho que nós temos aí um caminho talvez até de poder influir um pouquinho positivamente sobre o futuro evidente que o futuro é um ponto de interrogação mesmo e eu acho bárbaro que seja assim porque se a gente já soubesse tudo isso aqui seria muito chato essa seria a nossa parte inicial e agora fica então aberto para as perguntas e para os debates falamos demais mais vamos passar passamos agora ao debate com vocês sobre esses conceitos muito interessantes foram levantados vaidade felicidade individualismo então eu acredito que vocês devem ter mais curiosidade vamos aproveitar a presença e principalmente vamos começar pela internet a primeira pergunta e quem quiser fazer a pergunta levanta a mão e será atendido aguardem um segundo que a câmera chegue até vocês obrigado boa noite Flávio boa noite Renato boa noite nós estamos transmitindo este café filosófico especial pelo www.cpflcultura.com.br barra ao vivo e cerca de 400 internautas nos acompanham nesse momento por volta de 110 internautas participam do chat no debate enviando as suas perguntas e a pergunta da Juliana é a seguinte aproveitando o tema nossa sorte nosso norte para onde vamos gostaria que fosse feito um link como a frequente falta de responsabilidade das pessoas no mundo virtual ela cita como exemplo pessoas que confirmam presença nos eventos de facebook não comparecem passam por links mas não leem de fato para onde vamos com estes comportamentos pergunta a Juliana eu não sei se eu seria tão radical quanto você Juliana eu acho quando uma pessoa confirma presença presença né virtualmente ela confirma presença quer dizer a forma pela qual ela confirma é virtual a presença seria presencial obviamente não seria virtual eu acho que ela está muito mais dando uma adesão é um curtir forte apenas um curtir não é muito mais que isso é uma forma de dizer que a pessoa prestigia o evento que gostaria que fosse lá etc não ler o link não sei também o quão grave é o que me incomoda sem dúvida é que cada vez mais eu vejo quando alguém coloca um link que faz um comentário as pessoas comentam em cima do comentário duas, três linhas não se dão o trabalho de ler e há aquele problema que eu citei um pouco antes que o Pedro Ferreira de Freitas que eu não conheço mas que é meu amigo no Facebook comentou hoje basicamente isso quanta gente alardeia a própria imbecilidade pela internet esse é um problema sério quer dizer há muitas pessoas que não tem impejo nenhum de mostrarem a própria burrice e isso se torna uma questão meio espantosa porque não só essas pessoas não tem em alguns casos as pessoas não percebem o quão burra são ao exporem ao dizerem besteiras monumentais outras vezes por exemplo outro dia eu comentei o fato de uma doutora que reclamou numa carta à diretoria da Capes quando eu trabalhei na Capes reclamou que ela tinha estudado muito para ter com circunflexo no E e sem R para não ter emprego porque que ela foi fazer com circunflexo no E e sem R um doutorado para que tá com acento no A e sem R quer dizer a pessoa terminava antes da hora o infinitivo e a pessoa era doutora doutorou-se em Barcelona então essa pessoa escreveu tudo isso eu coloquei e houve várias algumas pessoas comentaram esse meu comentário de certa forma se sentindo na pele dessa pessoa e sentindo que era um exagero exigir critérios tão elevados de escrita quer dizer o critério de alfabetização de 7 ou 8 anos de idade era elevado então eu fico espantado de pessoas dizerem isso fico realmente espantado então há uma coisa nessa exibição que tem a ver com o que nós falamos da vaidade no começo há uma coisa nessa exibição das pessoas não sentirem vergonha quer dizer antigamente vamos ir fazendo um paralelo muito simplista mas não simplista simplificado mas antigamente você expressar a própria voz era muito difícil havia muitos canais que bloqueavam a expressão hoje esses canais foram embora é muito fácil você se expressar mas vamos dizer o lado positivo de uma situação que tinha um elemento negativo de ser pouco democrático o lado positivo era uma exigência de qualidade e hoje nós temos uma situação em que as pessoas em que a autocrítica diminuiu demais e há pessoas que são capazes de dizer as maiores enormidades a própria sugestão que tanto se recomenda sobretudo aos mais jovens de que não postem fotos deles bêbados porque um dia isso poderá valer contra eles ou o caso que um jornalista me contou de uma repórter da rede em que ele trabalha uma rede de tv que ela coloca no facebook dela em que ela está que é repórter do veículo tal coloca chegando ao trabalho bebaça às sete da manhã de sábado quer dizer é uma falta de noção muito grande então eu acho mais graves essas questões Juliano eu acho que aí é um problema e se isso é falta de ética eu diria que até mais elementar é uma falta de noção de si básica eu não quero comentar mais nada aqui eu só queria só discutir não discutir não levantar uma questão como é que a gente vai usar que palavra a gente vai usar para presença virtual quer dizer eu estou presente é presencial sempre eu posso estar presente virtualmente porque nós temos usado um vocabulário comum para a presença física e para a presença virtual e eu não sei eu pessoalmente acho o mundo virtual muito parecido mesmo com o mundo real não consigo fazer grandes diferenças entre a infidelidade por exemplo virtual e a infidelidade real não consigo fazer muita diferença a gente está presente quer dizer quem acompanhou por exemplo pelo site nosso bate-papo aqui evidentemente acompanhou do mesmo jeito que as pessoas aqui para menos os que acompanharam com o nível de atenção e cuidado e carinho e respeito que nós recebemos aqui evidentemente isto é presença também não sei se um dia nós vamos conseguir acabar de uma vez com essa separação e tudo vai ser presença ou se nós vamos ter que continuar dividindo presença física e presença espiritual boa noite boa noite a todos boa noite Flávio eu estou aqui com o livro de vocês também mamãe de Renato lógico eu vou fazer um comentário rápido dessa vez rápido e uma pergunta clara o comentário como meu pai falou há tempos atrás sobre o vício dos vícios do Flávio de Kovac e o próprio Flávio de Kovac comentou há algum tempo acho que pelo Youtube sobre não ter vendido tão bem o vício dos vícios que é um livro que estaria trazendo essa discussão da vaidade que seria fantástico hoje estar sendo discutida tanto como vocês estão revelando falando sobre felicidade eu anotei uma coisa que foi uma frase que eu tive de um outro autor também nessa área da psicologia fala-se assim felicidade não é para os fracos para os covardes não é felicidade se inventa e se responsabiliza se inventa e se responsabiliza se responsabiliza se torna se responsabiliza se faz responsável pela sua escolha como se pensa como eu colocou essa ideia é para refletir sobre o que pode ser demonstrado divulgado e espalhado pela mídia e a pergunta é como usar a mídia a favor da massa que não detém tamanha cultura que precisamos para fazer as boas escolhas e para atingir a felicidade com responsabilidade com escolha individual como fazer com que a mídia nos favoreça favoreça os que querem o bem o bem melhor o bem maior isso vai para os dois obrigado eu posso começar falando eu tenho além da minha atividade como médico e da produção vamos dizer assim intelectual eu desde o início da minha depois de dez anos de formado eu venho me dedicando também a divulgação de trabalho em todos os veículos eu já estive presente em todos eles desde os mais tradicionais tipo o jornal escreveu semanalmente para a Folha de São Paulo revista feminina durante 15 anos a televisão em vários modelos e agora na rádio também eu acho que a mídia de vez em quando dá uns espaços e a gente tem aproveitado não só eu mas várias pessoas tem aproveitado esse espaço para fazer um empenho vamos dizer assim construtivo agora isso não vai resolver o problema porque cada pessoa tem que ser responsável e teria que usar essa informação eu ouço muita gente falar por exemplo do meu programa de rádio falar elogiosamente dizer que aprende que acompanha que eu acho extremamente útil o meu esforço é grande são 5 anos e meio toda semana agora eu acho que tem retorno eu acho que tem agora o tamanho e a extensão e quanto essas pessoas depois transmitem e retransmitem para outros e terceiros aí já não dá para a gente poder calcular eu pessoalmente não tenho nenhuma visão messiânica eu acho que todo o trabalho da gente é um trabalho de formiga quer dizer a gente contribui na medida da possibilidade da gente e essa soma de contribuições construtivas inclusive com pontos de vista divergentes e diferentes que é uma das coisas que eu gosto eu não tenho nenhum gosto por homogeneizar pontos de vista sempre em surgir contra qualquer tipo de ideia dogmática eu gosto de diversidade de pontos de vista discussões abertas como essa que temos sido inclusive aqui no café filosófico ao longo desses 10 anos sempre no clima de respeito a única coisa que eu acho fundamental é o respeito pelas diferenças de opinião respeito pela integridade moral das pessoas etc agora eu acho que o Renato sempre participou também na medida das suas oportunidades de atividades midiáticas tanto aqui quanto na TV Futura quanto na imprensa escrita e a gente vai ocupando os espaços que dão não pensa que dão uma capa do veja com facilidade para a gente também isso aqui tem outros tipos de objetivos mas os espaços que dão a gente vem aproveitando acho que as pessoas mais sérias inclusive de boa formação intelectual no Brasil demoraram um pouco para aprender e para descobrir isso e eu acho que o Renato nesse sentido é um dos precursores também na minha área teve outros que me antecederam em particular o Gaiarce que todo mundo se lembra ainda como um indivíduo de grande poder de convicção pública Paulo Galdêncio que ainda está presente também esteve aqui acho que este ano ainda ou se não este ano ano passado acho que este ano esteve no primeiro semestre que fez um programa na TV Cultura há 45 50 anos da tarde chamava Jovem Urgente ele marcou a época acho que os profissionais de outras áreas na filosofia demoraram um pouco mais aqui no Brasil na Europa na França em particular já ficaram mais espertos faz mais tempo e nesse particular e nessa área o Renato é precursor porque ele tenta falar as coisas importantes numa linguagem acessível porque o fundamental da comunicação é a linguagem e infelizmente muitos dos nossos colegas tanto na minha área quanto na sua continuam falando em dialetos ininteligíveis para a população o que é uma lástima porque estão jogando fora esforço e estão fazendo talvez mais do que tudo outra vez um outro tipo de exibição de vaidade totalmente improdutiva concordo boa noite professor Renato doutor Flávio meu nome é Paulo muito obrigado pela oportunidade de estar aqui ouvindo duas cabeças pensantes brasileiras de uma importância muito significativa muito obrigado eu lendo o livro fiquei impressionado com o comentário que o doutor Renato fez a respeito da questão da conversa nas relações entre pessoas em particular em relação ao familiar eu gostaria que o professor Renato estendesse esse raciocínio um pouco mais expandisse se possível e que o professor doutor Flávio pudesse também agregar algum comentário nessa direção também muito obrigado você está falando de uma passagem que eu digo que é importante a dificuldade de saber conversar de questões importantes isso página 36 questão da frustração do conflito você já tinha tocado no assunto mas eu pensei que fosse uma outra questão que eu trabalho em outro lugar que é a arte da conversa que é o momento em que as sociedades ocidentais no século XVII fala-se isso da França da Inglaterra e da Itália descobrem que a conversa é um cimento importante do social porque como diz Stendhal se você tiver uma corte e as pessoas ficarem esperando o rei passar e ficarem olhando um na cara do outro durante 12 horas sem falar nada morrerão de tédio então elas tem que aprender a conversar alguma coisa como o primeiro Maifé Leite quando não há nada mais a dizer diz a mãe do personagem masculino principal fale de saúde e do clima então são os assuntos os assuntos que a gente pode e acho que isso é uma coisa muito importante quer dizer a gente tem que começar pensando conversar não é uma coisa fácil quer dizer se nós pensarmos o ponto de partida do mundo rústico rus em latim quer dizer rural o mundo do campo o mundo do campo em princípio é um mundo em que as pessoas tem muito pouco a falar um para o outro vai falar o que? vai falar da vaca do boi do agrião então isso é um pouco limitado e à medida que você passa a ter uma sofisticação maior que está muito ligada com a urbanização com a urbanidade com a polidez estou pegando palavras vem de urbicidade policidade por aí vai então você começa a construir uma sofisticação maior e uma capacidade não só de agradar mais o outro e de criar um vínculo como também a possibilidade de fazer uma sintonia mais fina dos sentimentos é um longo e enorme processo agora no livro a questão que a gente discute é um pouco como é aquele momento de conversa que para nós está tão associado à nossa cultura a chamada discussão de relacionamento geralmente colocado a partir da mulher e que é um tormento para a metade masculina do universo o que é esse momento extremamente difícil de você lidar e que ao mesmo tempo é importante sem exageros e talvez um meio termo vamos entre a oferta e a procura mas vamos dizer certamente algo muito importante de se fazer e o que eu acho muito difícil em especial na sociedade brasileira é a gente encontrar o tom da conversa sociedade brasileira é uma sociedade na qual certos tipos de agressão ao coletivo são muito comuns como por exemplo passar o carro pelo acostamento furar a fila tentar levar vantagem de alguma forma isso talvez esteja ligado a uma crença de que não vai haver suficiente para todos talvez esteja ligado a uma crença na escassez uma convicção de que o acesso vamos dizer às ruas não é suficiente para todos os carros existentes ou por existir que o acesso à alimentação ou às coisas boas da vida é extremamente competitivo e sendo essa uma sociedade injusta e hierarquizada não dá para todo mundo por isso nós nos acotovelamos para passar na frente e se for o caso passamos rasteiras nos outros seria isso vamos dizer agora uma sociedade à medida que ela se torna mais justa ela tem que coibir esses comportamentos antissociais excessivamente egoístas ela tem que saber dizer a uma pessoa que ela não pode furar a fila e essa é a famosa expressão americana que eu acho que muitos já estudaram quem você pensa que você é você está tentando furar a fila no Brasil quem está tentando furar a fila quando alguém chama as falas dirá você sabe com quem está falando e o comentário americano seria alguém que responderia isso quem você pensa que é é interessante no caso você sabe pergunta você sabe isso é um dado real eu que estou fazendo a coisa antissocial sou superior a você você não sabe com quem está falando eu posso furar a fila sim senhor e o americano responderia quem você pensa quem você imagina você não sabe nada quem você é você não é você imagina é um diálogo muito interessante esse foi estudado por várias pessoas comparando as duas culturas agora o ponto meu é um ponto um pouco diferente é a dificuldade que nós temos de chamar a ordem uma pessoa que faz uma conduta desse tipo como você vai conseguir o tom exato que não seja nem de mais nem de menos o tom exato de dizer a pessoa ela está fazendo uma coisa errada sem com isso ter que dar um bofetão nela ocorrer o risco de levar um tiro quer dizer a nossa sociedade nesse ponto ela muitas vezes sofre eu tive um episódio dois episódios de retardo de avião um foi em Porto Alegre uns dez anos atrás o avião atrasou nos dois casos eu ia da cidade onde eu estava para Congonhas e eu notei que quando o avião chegasse nós iríamos ter que pousar em Guarulhos quando foi avisado isso que havia um atraso os passageiros começaram a reclamar entre si quando muito a insultar os funcionários da companhia mas não houve nenhuma articulação havia um homem inclusive que passava lá xingava o pessoal não com palavrões dava uma volta mais ou menos com um diâmetro de seis metros voltava falava outra coisa mas não saia da sua individualidade anos depois eu tive um episódio muito interessante no Galeão em que a mesma coisa estava por acontecer aí uma moça decidiu ir lá reclamar chamou alguns de nós quando veio o funcionário ela pegou da companhia ela pegou o celular dela e disse nós estamos aqui há uma hora e meia sem ter a informação da companhia aérea etc o senhor tem a nos dizer o rapaz ficou assustado mas ela educadíssima o tempo todo e nós quatro ou cinco que a seguíamos e aí finalmente a companhia arrumou um avião para nós e foi interessante essa articulação de cinco ou seis pessoas num total de oitenta talvez estava esperando o voo fez uma diferença foi a até na série de ética da TV Futura eu entrevistei o nome dela é Cláudia Coutinho acho que as pessoas podem saber quem foi o treinador o pai dela um treinador da seleção brasileira homônimo dela morreu cedo 46 anos de idade de pai um encanto de atuação e que mostra bem essa possibilidade de você conseguir o tom eu acho que a grande questão nisso que eu estava falando Paulo é como você consegue o tom exato de reivindicar o direito e de coibir vamos dizer o comportamento antissocial isso para nós é novo é novo você juntar as pessoas para reivindicar uma coisa é novo e dá certo o bom é que dá certo eu vou falar um pouquinho na vida mais íntima especialmente nos casais é muito difícil tem dois problemas nas conversas íntimas uma é saber falar um problema é saber falar o outro problema é saber ouvir a maior parte das pessoas não sabe falar e a outra parte das pessoas também não sabe ouvir então falar direito significa talvez tomar cuidado inclusive talvez falar direito parta do pressuposto de que a comunicação entre os humanos é muito precária e que a gente tem dificuldade de ser entendido uma coisa que eu estou falando aqui outra coisa que vocês estão ouvindo e entendendo aí não é automático isso aí essa ideia que é uma das ideias nucleares do jeito de pensar sobre as comunicações do Ortega e Gassi que é um filósofo espanhol que eu pessoalmente gosto muito justamente ele diz que nós somos quase que ilhas solitárias e condenados a uma espécie de solidão radical justamente por causa disso porque a comunicação por melhor que seja ele é sempre precário portanto é preciso cautela no jeito de falar é preciso principalmente não ferir a suscetibilidade do interlocutor o que quase sempre se consegue bem se você usar a primeira pessoa do singular ou seja eu não estou gostando disso isso me aborreceu eu fiquei chateado com isso quer dizer em vez de não faça mais isso não tem atitudes vamos dizer assim acusativas ou críticas diretamente eu quando falo não gostei disso estou falando a mesma coisa que não faça mais isso só que de um jeito autoritário não faça mais isso e eu não gostei significa eu não gostei se você não liga para não me aborrecer quer dizer que então você também não está ligando muito para mim se você continuar fazendo aquilo que eu não gosto você está me devolvendo a bola e aí quem tem que tomar alguma providência sou eu mesmo ou aguentar o desaforo ou pegar o boné e me mandar então aí fica o gosto e conforme a possibilidade de cada pessoa na questão de ouvir é mais grave ainda quer dizer falar a gente ainda pode aprender a arte de falar mais na primeira pessoa sempre ferindo muito menos a vaidade e a suscetibilidade do outro mas ouvir a maior parte das pessoas ouve de um jeito que não é poroso as pessoas não costumam ouvir principalmente quando o tom da conversa já saiu da delicadeza o que envolve quase sempre acontece quase sempre quando a pessoa começa a ouvir não mais para saber exatamente o que você está falando e se o que você está falando e se as suas ideias são melhores do que as dele ou dela e portanto com o intuito de jogar fora as suas ideias caso a sua seja melhor e incorporar a sua ideia o que seria uma coleção uma espécie de assim tudo que está na minha cabeça hoje é o que eu de melhor consegui saber até agora e portanto eu vou colecionando as melhores ideias que passaram perto de mim e jogando fora as outras então isso é um cérebro poroso que está em permanente mudança e sempre atrás de informação mesmo numa conversa que seja íntima e às vezes desagradável porque pode ser que envolva críticas à minha pessoa e portanto é sempre desagradável ninguém gosta de ser criticado o problema é só como reage a crítica porque gostar ninguém gosta agora esse é um jeito vamos dizer útil construtivo ilegal de conversar de dialogar de riqueza da conversa agora a maioria das vezes até pelo modo rude como a pessoa começa a conversa o outro na verdade começa a raciocinar só buscando argumentos para derrubar aquilo que está ouvindo então o indivíduo não está mais prestando atenção no que você está dizendo você está falando e ele está arrumando o contra-argumento para jogar para derrubar o seu argumento e você então vai sentir que ele não está te ouvindo vai ficar furioso porque ele não a pessoa o interlocutor não ouviu aí você vai falar mais grosseiramente ainda o que vai provocar uma reação mais rude ainda no sentido de defesa dos seus pontos de vista esse diálogo se torna um duelo ou seja em vez de diálogo nós temos duelo e a grande maioria dos supostos diálogos ou conversas íntimas mesmo esses que discutem a relação são duelos em que ninguém abre mão das suas convicções e ninguém nem pensa no que ouviu só pensa no que está falando passamos agora para a pergunta final da noite pedimos desculpa para quem não conseguiu formular as suas obrigado e quem é boa noite Flávio boa noite Renato meu nome é Soraya eu gostaria de abordar é uma frase mas que vai dizer sobre um pouco mas onde você está Soraya aqui aqui é uma frase que eu queria questionar porque ela fala um pouco da ousadia da felicidade e do individualismo na verdade é o título de um livro que é até do padre Fábio ele fala quem me roubou de mim eu acho que as pessoas elas usam muito o quem me roubou de mim para justificar que elas não podem fazer porque alguém tirou oportunidade delas alguém prejudicou ou o pai reprimiu alguma coisa assim gostaria até ouvir um pouco de vocês porque muitas pessoas se escondem no que alguém roubou alguma coisa deles para eles não serem felizes ou não serem ousados ou não irem para frente ou não tem um bom relacionamento e terem péssimos como vocês falaram escolhas eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso olha é muito difícil responder quando você cita um autor que eu não conheço falando de um livro que eu não conheço então sim mas então tem que deixar claro que eu não tenho a menor ideia com todo o respeito do que está no livro de quais são as ideias dele então apenas uma frase que você está colocando e que você já está interpretando se o sentido dessa frase pelo que você está dizendo é o sentido de alguém que não assume responsabilidade pelas coisas que lhe acontecem e prefere projetar a responsabilidade do outro estou partindo dessa ideia quer dizer acho que aí de fato o melhor seria a pessoa procurar ver em que medida ela efetivamente é autora do seu destino agora aí nós temos uma grande divisão no mundo atual uma grande divisão por um lado há essa tese de que essa tese antipaternalista que diz ninguém pode decidir por outra pessoa ninguém pode ser responsabilizado pelo que outra pessoa faz etc então a liberdade que nós temos nós fazemos o melhor uso que possamos dela é uma tese a tese dominante da mídia etc por outro lado é uma tese que é fruto de muitos estudos nas ciências sociais e nas ciências humanas em geral e que mostra o quanto a nossa liberdade é reduzida e determinada por fatores externos quer dizer propaganda por exemplo a publicidade reduz extraordinariamente nossa liberdade a forma de educação que você tem na sociedade a mídia que você tem na sociedade tudo isso determina muito as ações das pessoas e mais que as ações até as formas de sentir então eu acho muito difícil vamos dizer com alguma base científica afirmar a liberdade das pessoas sem essa grande ressalva então nesse sentido quando uma pessoa afirmar a responsabilidade radical de uma pessoa pelo que ela faz pode ser um ideal mas não é um retrato efetivo da realidade o retrato efetivo da realidade é que as pessoas são extremamente determinadas por todo um extraordinário número de constrangimentos para usar uma palavra técnica são constrangimentos de ordem publicitária de ordem religiosa essa cada vez menos de ordem educacional de ordem profissional profissional o Flávio está lembrando mas quer dizer então nesse sentido eu acho que eu não diria que essa frase eu não compartilharia totalmente a visão de que a pessoa está abrindo mão da responsabilidade dela talvez a única forma de sair seja ela se responsabilizar mesmo pelo que sucedeu a ela desde fora talvez mas se as pessoas não tiverem noção de que de quanto nós somos determinados por todos esses fatores que além disso numa sociedade capitalista são bastante desenvolvidos que é uma sociedade extremamente sofisticada em termos da mídia em termos do uso dos desejos em termos das ofertas de coisa a nossa aparente liberdade nós não tivemos noção disso e não enfrentarmos isto a partir inclusive de uma pergunta muito básica que é do que realmente duas perguntas muito básicas do que realmente necessito o que realmente eu desejo vou pegar um exemplo de uma dieta de regime que eu ouvi falar alguns anos atrás numa entrevista não lembro quem era o responsável ele dizia esse regime você pode comer de tudo eu fiquei espantado eu notei que tinha um D não era comer tudo comer de tudo o que a pessoa dizia basicamente você tem que comer muito devagar e ir pensando e a cada coisa que você ingere você pensa efetivamente você ainda quer ou está comendo mais pelo olho do que pela fome por assim dizer então dizia ele que você comendo devagar você levando em conta que um brigadeiro que você engula inteiro em cinco segundos como crianças fazem ou se você comer um pedacinho só nesses cinco segundos é o mesmo tempo de prazer quer dizer você não tem mais prazer com um brigadeiro inteiro do que com um pedaço de brigadeiro é o tempo que determina então você pode aí ter uma consciência maior do que realmente você precisa do que realmente você quer eu acho que a partir dessa pergunta dessas perguntas dá para a pessoa efetivamente saber se tornar mais senhora do seu destino mas não sendo assim eu acho que as pessoas são mesmo muito determinadas por as coisas que elas não fizeram então só complementando as pessoas também um pouco são determinadas por as coisas que elas não fizeram e elas costumam atribuir muitas das suas contradições também à sua história vivida e aos problemas psicológicos que possam ter vivido no passado isso não é um ponto de vista que eu pessoalmente compartilho acho que isso faz parte de toda uma uma mitologia em torno do que foi do que aparentemente teria sido vamos dizer as grandes descobertas da psicologia psicanalítica da primeira metade do século XX e tudo que a gente é de adulto fica relacionado com aquilo que a gente viveu na infância e dos traumas e portanto das determinações externas da gente não tanto pela sociedade mas pela pela formação familiar ou pelo ambiente e pelo contexto no qual a gente cresceu essa coisa de se eximir da responsabilidade nesse aspecto da psicologia também não é um jeito que eu gosto muito porque eu acho que é um truque para o indivíduo acusar fica com o dedo para fora eu fiquei assim porque minha mãe fez assado e coisas que trazem evidentemente eu acredito muito mais nas pressões da cultura da sociedade daquilo do ambiente no qual a gente vive do contexto às vezes competitivo em que as pessoas estão todas por exemplo avançando profissionalmente ou evoluindo porque falam tantas e tais coisas e se eu não fizer vou ficar para trás etc então para não perder o bonde eu me perco de mim isto sim acho que acontece muito mais do que a influência só das dificuldades infantis talvez o tipo de educação que a gente teve fez isso sim com que a gente se tornasse menos corajoso menos ousado quer dizer a ousadia é uma justamente uma propriedade rara nos seres humanos de ousar inclusive significa correr risco de errar basicamente na minha cabeça ousar significa arriscar de errar e errar é uma coisa horrível mas é que nem cair do cavalo e quem não quer cair do cavalo só tem um jeito é não montar no cavalo então quem monta no cavalo pode cair do cavalo então a gente ouça a gente se arrisca e a gente pode dar certo e pode dar errado sempre me lembro também nesse aspecto e é assim que eu penso muito de um livro que eu li do Aldous Huxley que se chamava de um livro que quase ninguém leu não fez sucesso se chama Visionários e Precursores em que ele dizia que o visionário se fizer uma metáfora com o futebol muito ao gosto de muita gente aqui no Brasil é mais ou menos assim se você chuta a bola e ela bate uma falta de longe ela vai para fora você é visionário se a bola entrar você é precursor e o jeito como a gente chuta e a hora que você está chutando você não tem a menor ideia se a bola vai entrar ou vai sair porque a diferença entre entrar e sair é de um palmo e uma bola redonda chutada com os pés a 30 metros de distância ninguém tem tamanha eficiência para saber antes então tem que arriscar e o jogador de futebol é um tipo curioso porque o jogador de ousadia é sempre o atacante isso é curioso no futebol o goleiro é um cara meio perfeccionista comedido etc organizado sistemático etc o centroavante quase sempre são os que fazem a fama e a glória do futebol e são sempre pessoas muito irreverentes muitas vezes também extravagantes fora do campo eles chutam a bola para fora do estádio sem vergonha na cara eles ousam e é nesse ousar que eles marcam os gols também entendeu então esse é o jogo da vida infelizmente a maior parte das pessoas não tem essa ousadia não se perdeu de si mesmo só perdeu de si mesmo entre outras coisas porque não tem coragem de errar e fazer bobagem nós aqui eu e o Renato não temos esse medo fizemos esta palhaçada toda na boa muito obrigado para vocês por uma grande satisfação obrigado que bom delícia a gente cansa mas é gostoso obrigado obrigado Renato Janine obrigado Flávio Flávio de Kovac e principalmente obrigado a todos vocês pela presença agradecemos aqui e nos acompanha